A Bela mostrou. Então, acho que a do elefante é só essa. Acho que são três cores. Olha que linda. Ai, que loucura deles, né? Você tem uma cor que é muito linda. Do elefantinho vai ser essas cores aqui, tá? Gostou, Lu? Que gracinha. E essa da minha mãe... Eu tô adorando bolsa pequena. Vamos ver, tem mais cores. Tem mais cores. Ó, tem muita repartição. É aquela bolsa, gente, que a gente coloca... Dá pra fazer de pochete, tá? Você pega a blanda com marrom. Olha que linda. Ai, que linda. Essa cor eu não tenho. Ó, gente. É que aqui a barriga não vai deixar. Mas vocês podem regular aqui, ó. E fazer ela como pochete. Olha que linda. Coloca com calça. Linda. Fica super bonita. Nossa, e a cor dela tá maravilhosa. Nossa, eu também amei. A branquinha. Eu quero uma branquinha. Eu quero uma engolida do elefante quando o cachorro me dá o chaveiro. Eu quero essa branquinha. Pronto, ela quer só o chaveiro. Eu quero a branquinha. Eu tenho muita bolsa, gente. Eu não tenho guarda-roupa que cabe mais bolsa. E aí, vai ter mais? Essa eu já abri, Belo. Essa já abriu, né?